Os pesquisadores tentam entender, Marcelo, por que algumas pessoas expostas ao coronavírus não se contaminam. Pois é, Simone, essa barreira imunológica ao vírus é um tema de um estudo internacional que conta com cientistas brasileiros. Mesmo sem comorbidades, Robson teve sintomas graves da Covid-19. O mais sofrido foi a falta de ar e muito enjoo, fraqueza, aí depois de uns 30 dias já foi uma dor de cabeça muito forte. A mulher, Lana, foi quem cuidou dele e mesmo assim não foi infectada. O exame indicou que eu não peguei, mas eu estava próximo dele. E ainda que a máscara reduza o risco, mas conforme a proximidade o risco de contaminação aumenta. Um artigo publicado na revista científica Nature mostra que a resposta para essa situação pode estar na imunidade. A pesquisa do Consórcio Internacional de Laboratórios já comparou genes de pacientes assintomáticos com sintomas leves e graves de vários países, como o Brasil. Já se pode estimar que cerca de 10% das pessoas com Covid grave podem ter um tipo de anticorpo que neutraliza uma proteína de defesa do organismo. A produção desse anticorpo aumenta com a idade e a presença dele é responsável por cerca de 20% das mortes de pessoas acima dos 70 anos por Covid-19. Os cientistas também comparam genes de quem teve contato e não foi infectado. Nós temos também pessoas que não são nem sequer infectadas pelo SARS-CoV-2. Então essas pessoas que nós chamamos de resistentes. Os cientistas seguem em busca de outras respostas. Qual a parte do sistema imunológico que seria importante para conferir a resistência à infecção pelo SARS-CoV-2? E com isso a gente forma a base de conhecimento para o desenvolvimento de medicamentos contra a Covid-19.